Tem mais sucesso? A VIVI MUNTOS ESCALOS NETO NX ESTOU RÁPIDO Eu não vou superar, não consegui superar Não vou superar E aquela malandra que me enlouquecia Eu senti no papai que sente-se todo dia Aquela sentada, sentada, sentada brava 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 Aquela sentada É o gordinho do piseiro NETO NX NETO NX Explorando Vou superar, não consigo superar Não vou superar Eu deixei aquela malandra que me loucanzia Tô sentindo que a tarde sente isso todo dia Faz o era, faz o era, faz o era Tô sentindo que a tarde sente isso todo dia Aquela sentada, 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 trava Aquela sentada Vai, Multiclase, vai! Aquela sentada Tchin, 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 tchin атов E se aquela sentada, 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 brana Aquela sentada, sentada, sentada Pula, truque e sinta Tem que respeitar É o gordinho do pinceiro Joga a mão pra cima e faz o era Faz o era, faz o era Faz o era, faz o era Presto, era, faz o era Faz o era, faz o era Isso, era Ela apaga no final, tá no São João, show papá